E aí galera, beleza? Aqui é o Auro com vocês, então espero que bem. E hoje eu vou trazer pra vocês mais um vídeo de Elder Rings, voltando mais precisamente na DLC Shadow of the Earth 3. Voltando exatamente onde eu parei. E bom galera, tem esse lugar aqui que eu ainda não fui pra explorar. Então, quer dizer, eu fui, mas eu não explorei tão bem assim. Então a gente vai dar uma explorada melhor aqui nessa área. Vamos ver qual é que é. Ver se a gente deixou alguma coisa pra trás, se não deixou. Vou tomar o torrentinho aqui. Eu sei que é ali embaixo, eu acho que eu não fui, cara. Naquela área ali, ó. Quer dizer, eu não lembro de ter ido, né? Por isso que eu acho que eu deixei alguma coisa pra trás. Beleza. Ver o que a gente deixou pra trás aqui, por algum lugar. Eu tô jogando agora com a Katana. E, bom, eu não consigo abrir o mapa pra mostrar pra vocês, mas eu posso abrir isso aqui. Ah, agora a gente tá com a pura Dexpeed, destreza. 15 de Feb pra poder usar, né? É, 85 de Destreza, 45 de Fortitude, 25 de Mente, 70 de Vitalidade. Como é só um atibuto que a gente tem que culpar mais, então... Ah, eu ataca 14 de Força, porque na verdade eu preciso de 12 pra poder empunhar essa arma. Mudeu os amuletos, deixei de carregado. Esse aqui da... Da... Milicent, que aumenta muito o poder de ataque com ataques consecutivos. Aumenta o poder de ataque enquanto estiver com PV no máximo. E esse aqui. Por enquanto vai ser esses amuletos. Pra gente pegar alguns melhores, vai ser a gente troca, né? Vamos ver qual é que é, onde eu não fui aqui. Eu não tô nem lembrado onde eu não fui nessa área, tá? Então, vou deixar alguma coisa pra trás. Ali é onde fica o ataque com o Bodahakushasa. A gente justamente pegou essa sniper, essa arminha aqui. A gente não foi aqui embaixo, hein, cara? Como que eu deixei esse lado todinho sem explorar, velho? Exploração tá péssima, hein? A questão é, como desce pra lá sem morrer? Bom, enfim. Subir aqui. Subir aqui. Foi da onde eu vim de cima, né? Não dá pra subir. Podia dar, hein, jogo. Pra mim não precisar voltar tudo isso. Subir aqui. Eu acho que eu vou por aqui primeiro, que é da onde eu vim do começo, né? Olha, galera. Vou ser sincero. Provavelmente. Bem provavelmente. Pode ser que eu não mude mais de arma, tá? Pode ser que eu fique com a Katana. Vocês sabem que eu curto muito Katana, né? Pra quem acompanha o canal. Então, vai ser difícil eu largar essa daqui. Agora que... Ô, droga. Pera. Não vou morrer não de vacilo assim. Então, bom. É isso. Talvez eu não mude mais de arma. Se é que eu pego uma arma... Às vezes, se eu pegar uma arma melhor, aí eu posso ser que eu mude. Mas... Por mais que eu queira que fique um pouco mais difícilzinho o jogo, cara... Os boss desse jogo não dá pra brincar. E sangramento é muito forte, tá ligado? Sangramento é uma build muito forte. Pra não ficar usando a mesma arma que eu zerei o jogo... Que é a arma do... Que é a arma lá do Rio de Sangue e tal. Aí eu optei por jogar com essa aqui mesmo. Que também é da DLC. É muito boa essa arma aqui. A gente passou do Midra bem mais fácil com ela. Tipo assim, a gente sofreu pra caralho no Midra ainda. Mas passou bem mais fácil do que com a lança, cara. A lança do Mesmer... Por mais virada que ela seja... Ela é muito lenta. E pro dano que ela dá, não vale a pena. Porque geralmente a arma que é lenta, velho. O dano tem que valer a pena, né? Tem que ser um dano mais alto. Tá ligado? Não é um dano muito alto, assim. Pra valer a pena. Então acaba não valendo muito... Ficar jogando com ela. Fora que o combo de R1 dela, cara. São três golpes só. É muito... E demora muito depois... Eu sei que toda arma demora pra acabar o combo... Quando acaba o combo, mas... Sei lá, velho. Essa demora bem mais. Que eu já vim, né? Ó, aqui já tem um item que eu não peguei. Selo de folha seca. Beleza. Alguém morreu ali, ó, hein? Essa parte aqui eu acho que eu não vim, não, hein? Ou vim? Agora eu não sei. Não vim aqui, não. Pela quadra de sete. Umbrárvore. Depois que eu editei alguns vídeos, cara. Eu tenho uns lugares pra voltar. Que eu tô ligado que eu deixei uma coisa pra trás, tá ligado? O bom de editar, de gravar vídeo é isso, velho. Que você vai editar e você acaba vendo... Embora eu não edito muito, é mais forte, né? Você acaba vendo... Tem uns caras morrendo ali do nada, velho. Você acaba vendo algumas coisas que você não viu no jogo. Você esqueceu. Tá ligado aquela primeira fortaleza que a gente foi? Que é aquela fortaleza... Eu tô com a lanterna alancada, mano? Só que eu tô, velho. Que é aquela fortaleza lá onde a gente plantou o leão da Sarina? Ai, meu Deus. Quase que eu caio. Então, pois é. Aquela fortaleza lá, cara, tinha um esgoto. Não sei se vocês vão lembrar. Tem muito tempo já. Mas tinha um esgoto. É que eu não... Eu esqueci de ir. Eu não achei a chave, velho. Tá ligado? Eu não achei a chave do esgoto, mano. Então ficou o esgoto tudo pra trás. Eu não sei se aquela área é grande. Se aquela área é pequena. Só sei que eu não fui lá. Ah, deve ser por aqui mesmo, ó. Então, tipo, já é uma área. A segunda é lá em Mesmer. Lá no Mesmer tem uma parte da água. E eu não fui. E eu não fui. Lembra que tem uma parte na água lá embaixo que eu não consegui? E eu lembro que eu pulei em um cantinho lá, que era meio que óbvio, assim, que tava pra subir. E eu morri. Aí eu não tentei de volta. Eu achei que não era lá. Mas eu acho que é lá sim, velho. Eu tava... Tava olhando lá e percebi. Na verdade, essa parte do Mesmer mesmo, eu tava conversando com o meu primo. Aí ele acabou me dando esse... Essa dica aí. Dica de ouro. Foi o Diego. Me deu essa dica aí. E aí... Ah, tem um propósito mal aí. E aí eu acabei, tipo... Ele falou que lá... Que lá tem como explorar aquela área. Então eu vou voltar lá depois. E aí pra aquela parte que eu fui mesmo. Deixa eu sair do cavalo aqui, mano. Nossa, eu fui pra dentro da boca do bicho, velho. Aí é foda. Que isso? Entendi a câmera, não. O ruim de Katana é que demora muito pra derrubar, hein. Ah, o que que ele me deu? Fragmento de um bárbaro. Interessante. Então, a área... Então, tipo, tem aquela área toda. Essa daqui que eu ainda esqueci, ó. Então, tipo... Deixa umas arinhas pra trás. Vou voltar lá depois. Não sei se eu vou conseguir fazer tudo nesse vídeo. Mas a gente volta lá. Fragmento de escorpião. Depois de onde eu vim. A cachoeira aqui. A cachoeira não tinha nada, mas eu já fui. Deixa eu ir pra direita aqui. Não, eu acho que eu vim pra esse lado. Ah, tem como descer mais, cara? Se eu descer mais, eu vou parar onde? Bom, não sei. Deixa eu continuar explorando aqui. Essa parte de cima, ó. Já tô com quatro fragmentos da um bárbaro, né. Provavelmente eu posso já upar. Não sei qual que é o nível que tá a minha um bárbaro, hein. Eu não lembro. Olha lá, tem oito hipopótamo ali na esquerda, velho. Vou dar uma bucadinha aqui. Cair muito mais rápido. Cadê? Ué, cadê o Perry? Não apareceu o... Não apareceu o lugar do Perry, velho? Outro fragmento de um gárbaro. Interessante. Valeu a pena derrotar esses... Provavelmente eles não dão respawn, né? Claro que esse daqui é bem mais fraco que o boss, né? Aquele boss deve ter bem mais vida. Desculpado é muito mais fácil, né, velho? Vamos descer agora, né? Ah, deixa eu mostrar nosso dano pra vocês. 3.601, todo buffado, né? Não sei se o... Chama com seda me for se ainda tá valendo. Deixa eu ver aqui. Ah, foi pra 2.112, cara, a bufada. Vale a pena bufar, né, velho? Tá louco, mano. É absurdamente diferente, velho. E tem hora que eu entro no boss sem bufar, cara. Porque eu fico puto de tanto que eu morri. E aí... Eu acabo não bufando, tá ligado? E aí, porque eu tô muito puto. E nisso eu acabo me fudendo, porque eu... Perdi a chance de dar mais dano no bicho. Às vezes é uma tentativa que eu iria passar, mas eu não passei porque eu não me bufei, tá ligado? Porque a raiva fala mais alto. Dá uma preguiça, velho, ficar bufando, velho. Será que só eu tenho mesmo? Opa, tem um pitoquinho aqui. Vou ficar matando esse pitoquinho aí, não, velho. Ah, aqui parece que é... Eu tô em cima da parte de... É, eu tô em cima da parte da floresta, ó. Tá cheio de névoa aqui. Tá bupadinha aqui, ó. Restarado minha vida. Sem nada. Uma tumba. Ó, já vim nessa tumba, né? Catacumba das luzes negras. Ah, aqui é a tumba que vai pra floresta. Então é isso. Acredito que a gente explorou tudo. Esse vilarejo de bone também, esse cantinho da esquerda aqui eu não fui, cara. Não fui nesse cantinho da esquerda. Então a gente vai dar uma ida lá. Cara, eu ainda tô bufado. Mas demora, hein, velho. Calma que caiu FPS. Calma que caiu FPS de novo. Não sei porque a raiz tá caindo FPS, mas caiu. Do ladinho da esquerda eu não fui, velho. Meu Deus, não. Ah, qual é, velho. Opa, tem um item ali. Qual é, mano? Tinha um precipício aqui. Eu não vi. Mano, deixa eu botar meu amanhecer aqui. Não dá pra enxergar nada, velho. Talvez eu esteja perdendo inimigo no amanhecer. Ah, não. Agora vai estar amanhecer, né? Porque eu morri. Aqui, ó. Bem saudáveis. Ah, vou pro level 13 agora. Meu Deus, eu tô level 13 ainda, velho. O level máximo é level 14, né? Ô, 15. Nossa, mas como eu sou uma mula, hein, velho. Tem um item ali embaixo que eu não peguei. Ah, é verdade. Ai, 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 ai. Tem um cachorro aqui. Eu lembro que eu tinha visto vindo nessa parte. Mas... Pode bater, velho. Caralho, não consigo bater. Como é que tá acontecendo, mano? Eu lembro que eu vim nessa parte, mas eu não desci nessa ponte, não. Achei que tava quebrado, não tinha como descer, velho. Tá me faltando explorar melhor, velho, velho. Tô explorando muito mal. Ô, cachorro. O que é isso? Não morreu de primeira? Ah, esse cachorro é maior, né? Um Bárbara, hein? Não, sem jogo espiritual. Isso não me interessa muito. Até porque... Eu não tô jogando com o Summon. Eu acho que eu lembro porque eu não explorei essa parte aí direito. É porque eu cheguei aqui e tava tentando chegar em outro lugar, cara. Aí eu cheguei aqui e falei, ah, depois eu exploro aqui. Explorei nada. Aí tem aquele cara que eu não quero implantar. Só ficar ali pro lado aqui da esquerda, velho. Não? Não! Quase que eu caio, velho. O que ele tem aqui? Bot rachado. Gesto. Oh, mãe! Que que é isso aqui? Aumenta o encantamento de Michela. Pelo sagrado. Ser o sagrado dos buscadores espiritualizados da seita Folha Seca, aumenta encantamentos de Miquela. Os que viram o declínio da terra nas folhas caídas prepararam-se para o enfraquecimento da ordem e abraçaram uma fé estrita, e então serviram a um novo deus. Nenhuma habilidade. Esta arma não possui nenhuma habilidade. Se a arma na outra mão possui nenhuma habilidade, ela será usada. É um selo, né? Ah, eu não fui lá ver o que é. Lembrança de Midra. Lorde da Chama Flanete estalhado na Umbrogly. Seu poder pode ser deducado. Enquanto os espinhos Aureus infligiam sobre ele uma eterna agonia, Midra se agarrava a súplica de Nanaya. Aguente. A palavra era uma maldição. Ah, isso aqui é aquele negócio que eu não li, né? Não pode descartar da arrancada de um diário contendo uma passagem escrita por um montreno lá. Eu o toquei, mas apenas uma vez. Quando ele empurrou o cajado contra meu rosto, eu o afastei para o lado. Foi então que eu toquei. O intocável envelhecido. Hum, eu não tinha lido isso aqui. Ah, eu quero ler o gesto, cara. Cadê o gesto? O gesto, o gesto novo, a mãe, cadê? Aqui. Peraí, é esse aqui? Ou tem outro? Porque pareceu que era a mãe 2. É uma oração. Eu não lembro se foi no jogo base ou se eu tinha visto em algum canal. Ah, não. Verdade. Eu sei onde vou usar esse gesto. Eu sei onde é. Eu... Acabei vendo. Caralho, que isso? Uma cobra, velho? É uma pele de cobra. Caralho, velho. Tá bom. Tá, consegui explorar o cantinho. Ah, o que faltava? Vou voltar primeiro no castelo. Ah, deixa eu ver se eu consigo... Ah, não. Ele não tá aqui, né? Só tá um morro. Bom, enfim. Ah, cadê? 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 É aqui mesmo, né? Só que eu acho que aqui é a miss. Tá, aqui é onde eu vim. Aqui tem um cavaleiro que eu não quero enfrentar. Cara, não é aqui que eu queria ir, frente do copo, não é aqui que eu vou voltar muito atrás, tem que ser na outra graça, é aqui ó, vou parar aí, eu sei onde tá a chave tá galera, já descobri, descobri não né, na verdade eu vi onde ficava na real, a porta tá trancada, olha, eu nem abri essa porta cara, eu sei que fica nos telhados cara, frente do palco, teatro da Fera Divina, bom, deixa eu ir por aqui mesmo, eu lembro que eu tinha aberto essa porta, eu abri uma porta que tinha um elevador, não abri, foi essa aqui né, esse episódio pode ser que seja mais parado tá, não tenha nenhum boss, mas é isso, é só explorando as pontas soltas que ficaram, antes da gente prosseguir, eu acho que já tá bem no fim do jogo já. Ah, nos telhados, não lembro qual telhado que é. bom dano, passaria muito igual a a porra do do palcão cara, o palcão era muito chato de começar, velho. Errei aí. E aí meu irmão, você sabe que você pode voar né. Ah, ele saiu daqui, ah é aqui mesmo, o lugar, o inimigo já sai daqui pra te mostrar que é daqui, é bem essa aqui, a chave das profundezas do poço. Aham, aham, o passarinho tá puto comigo, ele tá andando aqui em cima. Ah tá, o poço, ó tá peipado pequeno, o poço ficou bem no começo, aqui eu posso matar os magos aqui na esquerda, deixa eu só ligar a lamparina, porque eu não sei porque raiz o jogo tá desligando a lamparina quando eu começo o jogo. Eu posso matar aqui, descer aqui, acho que eu não morro, beleza. mesmo, é, o poço fica pra cá né, vou ficar fazendo a ponte nessa galera aqui, eu já mato geral. o poço aqui, vamos ver o tamanho da área que deixamos pra trás. Às vezes não tem nada demais aqui, mas, às vezes tem né, cabe da profundeza do poço aqui, beleza, apertar triângulo aqui. Não dá pra chamar o cavalinho, ah, vou pra esquerda primeiro, causa o envenenamento, beleza. Beleza. Boss, boss não. Ixi. Tem que ser uma minhoca dessa, velho, eu odeio essa minhoca, velho. Bom, não vai ser tão difícil, já que... Eu tô com envenenamento. Saiu. Beleza. 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 De boa. Vem de boa. Chifre do amuleto imunizante. Aumenta... Que que é? Aumenta vastamente a imunidade. Trássena usado pelos enviados do chifre, aumenta vastamente a imunidade. Imunidade indica a resistência a veneno e prodhidrão. Os chifres são metacifatos sublimes para os enviados do chifre e a presença deles confirma a crença de que eles são um povo escolhido. Apenas os surgimentos repetidos dos chifres novos podem criar um chifre entrelaçado que é visto como um símbolo irreputável de primazia. Legal. Deixa eu já equipar ele aqui só para ficar com resistência maior. Cadê? Deixa eu tomar o... Cadê o bagulho? Equipamento. Não. Inventário. Tem a área da esquerda para explorar, mas eu acredito que aqui seria o mais importante, né? Uma passagem secreta. Uma passagem secreta. Uma passagem secreta. Um dos esc別os garo dentro das caixas tudo sombrem. ... Um dos esconderoso com o dogma e a fervor com o dogma. Não pucade a alma. Não preciso que o chifre do chifre um saldo. Deבר, dá pra mim e a chifre do chifre do chifre do chifre do chifre do chifre. Não preciso que as coisas que as que as suas na suas minhas ele provas pisa. Um dos esconderoso. Tem a gente que eles mariaram. Um dos esconderoso com ele. A pedra da forja é o número 2. Tô precisando da pedra de forja sombria dracônica, mano. Preciso achar outro dragão pra enfrentar. Provavelmente o Beilho, o Beilho, o Beilho deve dar essa porra. Mas eu não tô afim de ir no Beilho agora, não. Porque... Essa arma aqui tá no mais 9. Vai ser ruim eu jogar com ela no mais 9 sem eu paro ela pro mais 10. É isso que eu falo, pô. Dá muita pedra que, tipo assim... Cara, não precisa ficar dando essas pedrinhas pequenas, velho. Deveria dar mais essas pedra grandes. Eu sei que é uma pedra bem mais rara, mas... Acho que valeria muito mais a pena pra galera conseguir testar um monte de arma, tá ligado? Às vezes a galera quer testar uma arma mas não tem a pedra, acaba deixando de lado. Beleza. Subindo uns telhados. Nada de massa. Não tem como subir. Aqui tem um item. Bolo neutralizante. Pera, tem um cantinho ali que eu não fui. Nada aqui, não dava pra passar. E desce bem rápido, né, cara? Deixa eu ver quanto que ficou esse bagulho. Cadê, cadê, cadê? Tem que ser status, né? Tem que ser imunidade, 467. Deve ter feito como o outro lá, dobrado. Dado uns 200 a mais. Tem umas moscas aqui. Sai fora a mosca. Não vou matar ninguém, velho. Mosca não. Mosca é muito chata. Mais mosca aqui. O problema é que as moscas vão me atrapalhar, né, cara? O bom dessa Apple Art, cara, é que o inimigo... Olha, peguei a espada dele. O inimigo não... Caralho, mano. Tu tá tirando dan aí, nessa distância, velho. O inimigo não consegue tirar minha postura, cara. Mão envenenada. Mais mão daquela mão que nem aquela que a gente pegou lá no... Naquele lugar lá, esqueci o nome, cara. Um cantinho aqui. Morri. Vai pra trás, boneco. Acabou a estamina, né? Cara, mesmo com esse tanto de estamina que eu tenho... Tá acabando rápido a minha estamina, hein? Tô envenenado. Tô só saindo daqui e a gente já testa a arma. Acredito que é isso, velho. Não é possível que eu ia ter mais alguma coisa aqui. Talvez eu deveria colocar... Ah, tem uma escada ali. Vou com o perfurante nessa arma, porque ela é perfurante, né, velho? Tem uma escada ali. Posso ver... Posso ver... Posso ver... Opa! Opa! Ah, aqui, ó. Portinha onde dá. Meio da graça. É isso. Exploramos o poço. É... Posso aumentar isso aqui. Beleza. Eu tenho... Duas umbrárvore. Falta uma, ó. Tá. Agora o próximo lugar. Fortaleza de Mesmer. Estado do centro da igreja. Aqui mesmo, né? Não, aqui, ó. Ponte do castelo. Não, acho que é aqui mesmo. Fazer aquele... Mega pulo novamente. Fiquei quanto tempo o vídeo tem. 35 minutos. Dá pra jogar bastante ainda. Ah, tá. Beleza. Ótimo. Aí eu tô. Pera, o que eu queria fazer? Testar a arma do cara, né? A dela. A espada. Então, tá pra cima. Cadê? 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 Espada grande do cavaleiro. Essa não. Não é essa não. Espada do cavaleiro de Michela. Foi essa que a gente pegou? Já não lembro mais. Só vim aqui primeiro, ó. Espada do guerreiro com chifres. Espada do guerreiro com chifres. Espada do guerreiro com chifres. Cadê? Espada do guerreiro. Aqui, ó. Nome da dançante de Hannah. Espada do guerreiro com chifres. É dupla. É dupla. Interessante. Interessante. Golpe forte. Beleza. Golpe pulo R1. Dois golpes. O Paulo pulo R2. Só. Corrida e R1. Dois golpes. Corrida e R2. Agacha e R1. É... Pra trás de R1. Tem pra trás de R2? Não. Tem não. É isso. Ela escala com o quê? D, D e E. Legal. Uma arma massa. Então, é isso. Vamos aqui. Ela é naquele cantinho. E... Vamos ver se eu consigo chegar lá sem morrer pra alguma queda nela aí. Eu tenho um pequeno problema em questão de pular. Olha, ó. Esse é meu problema. Pular. Esses momentos parkour em jogos da Tron é muito chato. Ela é muito ruim. Pra mim, é muito ruim. Mas fazer o quê? É aqui que eu pulava, né? É aqui, ó. Beleza. Tem uma galerinha aqui que explode. Eu não tô afim de enfrentar ela. Eles... Então, eu vou reto por aqui. Pra cá. Tem que matar esse cara aqui, que eu não sei se ele vai atrapalhar a gente. Ou... Deixa eu só tirar esse amuleto aqui. Cadê? Cadê? Qual que eu tava? Que eu esqueci? Esse aqui. Meio de sangrar. Meu dano vai... Fica bom. Bem aqui, mano. Eu errei essa porra desse pulo, velho. Vai saber que bicho... Ah, velho. E qual é o personagem? Eu acho, velho. Eu acho. Eu acho. E eu encostei na bolinha aqui de novo. E ele deu aquele backstab assim, ó. Vai pra trás. Triste, não? Triste, não? Muito triste, não? Foda, velho, velho. Ah, Sparkur é muito ruim, velho. Eu sou muito ruim nesse Sparkur, mano. Alguém morreu. Foda, galera. Foda. O Auro é péssimo nesse Sparkur, mano. Beleza. Eu fui olhar pro lado no peixinho, mano. E acabei me fudendo, velho. Pra cá mesmo que eu tenho que cair? Opa! Quase que eu caio. Tem alguma coisa pra cá? Acredito que não, né? Tem um caminho pra lá. Tem uma alma pra falar. Isso aqui me lembra muito o Budborn. Nossa! Mas eu quase fui de vala, velho. Que vacilo, hein? Não vi que tava quebrado ali, velho. Deixa eu ver como é que dá isso aqui. Só pular. Feio de água. Nada. Tem um cara ali, bem forte, chato pra caralho. Obrigado, amigo. Você é um amigo, amigo. Caminho pra esquerda. Vamos ver o que tem no caminho da esquerda. Já? Quem que é essa pera que tá nadando, velho? Que? Que isso, câmera? Caralho, velho. Essa câmera é muito louca, velho. Do nada ela dá uns 360, velho. Sem o menor sentido, velho. Não! Meu Deus, velho. Que quedinha filha da puta, hein, jogo. Isso aqui foi putaria. Isso foi de putaria. Caralho, onde tem um morcego, velho? Nossa, eu quase fui de vala, velho. Nossa. Já vi que eu tenho que não posso ficar correndo aqui nesse lugar, hein? A praia aqui que tá cheio de água. Nada a esconder. Tem uma escadinha aqui. Uma alavanca puxa primeiro, pergunta depois. Essa armadura é muito linda, velho. Vou tirar a câmera, não tem que ser só uma ceninha rápida. Hum. Tá baixando a água. Tamo drenando a água. Beleza. Da hora, da hora. Isso aí parece Senhor dos Anéis, hein, velho. Tá fortalezando aí. Isso, tá drenando a água. Será que vai ter um bóssolo ali? Porque tem aquele bicho que tava nadando, né? Será que é um hipopótamo de novo, cara? Outro hipopótamo, talvez? Beleza, drenamos a água. Hum, tem uma árvore ali. Tem uma porta ali na frente. A graça, beleza. Graça na igreja. Só a gente pular aqui, né? Que a gente fica vivace e ação de graça. Fazer isso aí é pedir pra morrer, né? Beleza. Drenamos a água. Por aqui mesmo tem como descer, né? Ou aqui é um elevador. Não, aqui é uma piadinha. Esse aqui não vai quebrar, não, vai? Não. Beleza. Vou ligar a graça aqui. Pra garantir, né? Tá bem. Não tem nada pra cá. Ali tá a árvore. Cadê o bicho que tava nadando por aí, mundo afora? Ele vai dar uma parecida aí pra nós? Pra gente enfrentar? Deixa eu ir embora. Ai, caralho, que susto. Puta aqui, cadê? Ah, é uma daquelas minhocas, mano. Ele me viu já? Queria me buffar. Porque ele não me viu ainda, não. Cara, esse bicho nada, desde quando... Ah, se bem que toda vez esse bicho tá de barra d'água, né? Ah... Já enfrentei muito de você, amigão. Vai, caralho com a cabeça bugada, velho. Que isso, velho. Por que ele caralho com a cabeça bugada desse jeito, velho? Entendi, não. Não deu pra dar... Backstab. Calma, meu amigão. Era pra essa luta ter acabado já, né? Se o jogo tivesse aceitado meu backstab. Vai explodir. Beleza. Morreu. Não morreu? Agora vai morrer. Aê, caralho. Tem vida pra caralho esse bicho, hein? Ah... Manto de espinhas. Não sei se vocês chegaram a ver, cara. A cabeça dele... Ele caiu. Pareceu muito que a cabeça dele tava, tipo, enrolada. E o lugar de dar crítico tava mais em cima, porque tava enrolada. Que sempre ele cai assim e fica o crítico aqui. Não deu pra dar o crítico, cara. Só, tipo, meio que bugou. Acho que a posição que ele caiu. É da posição ver. Esse bicho aí devia dar... Ah, um brárvore, mano. Esse é muito mais útil. Encobre-se com espinhos impenetráveis e dá um brárvore. 20 de ferro que isso eu posso usar. Se a gente tivesse com a lança do mesmo, a gente provavelmente poderia testar o bagulho. Tá, aqui era mais um inimiguinho. Bem de boa pra enfrentar. Era pra luta ter acabado mais rápido, se esse malditinho... Ah, não, velho. Ele invoca esses cocôzinhos aqui, mano. Ah, velho. Olha que vacilo, velho. Pelo menos esse deu dano. O que é isso, velho? Da onde vem essa porra desse bicho, velho? Morre, irmão. Vocês também. Morre aí, vai. Ué? Só sumiu. Elma de máscara da morte. Ah, tem alguma coisa pra ler? Peraí. Elma de Wego, o mais velho dos cavaleiros de fogo. Duas máscaras da morte deformadas. Empilhadas uma sobre a outra. Reduz, diminui os PF. Reduz, diminui os PF? Porra, essa. Consumidos podem vocais... Espíritos. Caralho. Corrido pela solidão, o velho voltou sua atenção para a espiritualidade da chama de Mesmer, utilizando-a num rito de ressurreição. Porém, os corpos sem alma que ele trouxe à vida não proporcionaram conforto ao pobre Wego. É o Wego ou o Wego? Não sei. Fica a pergunta. Gastei bastante life, hein, velho? Ah, é, eu enfrentei o filho da putinha da árvore, que era pra ter acabado a luta bem mais cedo. Uma atalha. Tem outro cara aqui. Depois a gente vai. Estou com três lives. Alguma coisa pra cá. É uma passagem secreta. Um item lá no final. Girassol sombrio. Item para produzir alguma coisa. Ali tem uma estátua. E tem um caminho ali pra direita. Que é a estátua de Marika, né? Será que aquele gesto tem que usar aqui? Também? Porque isso aqui é uma oração, né? Nada. Beleza. Tudo bem. Opa, item que atrás. Selo do Cavaleiro de Fogo. Pera. Cadê? Aqui. Aumenta o encantamento da chama de Mesmer. O selo sagrado dos Cavaleiros de Fogo respondiam diretamente a Mesmer, ou Empalador. Aumenta o encantamento do fogo de Mesmer. O emblema do exército de Mesmer retrata um anel dourado e o fogo de seu selo sagrado. Nenhuma habilidade. Esta arma não possui nenhuma habilidade. Se a arma na outra mão possuir uma habilidade, ela será usada. Tá bom. Muito obrigado. Tem alguma capacidade secreta? Nada. Beleza. Tem um item ali em cima da mão, cara. Deve vir por cima e pular, né? Deixa eu ver o que eu come pra cá. Vamos lá pra cima. Estou precisando de estaca de Marika. Por uma porta ou uma graça. Um elevador. Outro elevador. Descer? Descer? Caralho, mas a gente vai pro centro da terra com esse elevador? Que isso? Uma graça. Que lugar é esse? Que lugar é esse? Passagem de adoração à árvore. Ó, ficou um caminho lá pra trás. Deixa eu prosseguir aqui pra ver o que tem. Eu vou voltar lá atrás ainda, porque tem um caminho pra trás. Vamos passar de secreta? Nenhuma. Beleza. Essa ponte não vai quebrar não, né, jogo? Ah, ali tem outra estaca de Marika. Ó, outra estátua de Marika. Ele tava escuro e ficou claro. Eu preciso, gentilmente, de uma graça, jogo. Um barber, claro. Víris de graça, da graça. Ah, e é outro? Eu peguei outro desse? Eu tenho dois agora? Tenho dois. Coloque no olho de outro pra conseguir a luz da graça. Tá. Beleza. Uma graça aqui. Ah, não. Já pousei na graça lá na frente, né? Vou pousar aqui. Uma descansada. Ah, aquilo ali é um boss? Uma harinha de... Tá. Aquilo ali parece ser um boss. O que eu vou fazer? Vou voltar aqui daqui a pouco. Primeiro a gente vai pra cá. Aqui não. É melhor aqui mesmo. A gente sobe o elevador. E... O que que falta explorar aqui, cara? Pera, pera. Beleza. Reto. É a estátua de Marika lá. Que não dá pra ir agora. Pegamos o item lá. Matamos um cara. É, eu acho que falta só o elevador. Mas pelo jeito, aquele elevador... Talvez seja o elevador que volta lá pra cima. Porque quando eu fui, eu fui pra esquerda direto. Ah, tem uma escadinha aqui que eu não subi, né? Deixa eu ver o que tem aqui em cima. Aqui deve ser pra pegar o item na estátua. Divido receita de devoto de batalhas. Cebo dourado. Cebo dourado com cordão. Ah, cebo dourado. Investe na nossa linha de dano sagrado pesado. Eu não consigo usar, né, esses itens. Porque minha arma já é especial. Minha arma já tem... Não sei por que não tem. Alguma passagem secreta? Não. Aqui deve ser da na... Esse jogo é troll, cara. Esse jogo é muito troll, cara. Achei que era um caminho, velho. Achei que ia dar na estaca de marica. Não deu porra nenhuma estaca não, velho. É o que eu tô falando. É uma estaca, ó. E aí, como é que eu faço pra puxar essa queridíssima alavanca aqui? Só eu mesmo pra morrer de umas maneiras idiotas. Cara, deixa eu tirar esse escudo da minha mão. Aqui tá... Não tá combinando com a minha roupinha. Cadê a... Meu... Amuletinho, ó. Cadê o amuleto? Amuleto não, meu negócio aqui. Vai, cadê? É uma pedra aqui. Ficou mais da hora. Tava combinando muito com a minha armadura, não. Ah, inclusive eu tinha pegado alguma coisa, não tinha? Um escudo, uma espada. Eu peguei alguma coisa, tô lembrando. Ah, isso aqui, ó. Essa mão envenenada. Causa acúmulo de veneno. Mão de lança venenosa. É a mesma coisa daquela outra mão que eu testei lá na floresta, né, galera? Não vou nem colocar aqui. Deve ser os golpes, deve ser o mesmo. Uma luva aqui equipando os doidos nas duas mãos. Normalmente. Deve ser igual a outra. Cara, olha isso aqui, mano. Isso aqui é muito uma passagem, tá ligado? Aí a fansoft faz o quê? Bota morte nessa porra, né, jogo? Caralho, vai. Que desigual essa porra. Tá. Onde é que é o elevador? Mano, esqueci já. Tá, aqui é o cara que eu já matei. Isso, me deem runas de graça. Obrigado, galera. Vamos passar a secreta. Pula aqui. Enfrenta esse bosta aqui. Fudeu. Outro caminho novo. O elevador. Tá. Esse é o caminho que eu não fui. Ó, aqui é o caminho que eu fui primeiro. Beleza. Tem um caminho lá atrás também, né? Aquele caminho lá atrás do... Outro elevador. Exploração grande, hein, mano? Tô voltando pra dentro do castelo? É isso, né? Tô subindo. Pô, mas o elevador desse lugar aqui tá louco, velho. É, eu tô dentro do castelo de novo. Amazém de espécime. Pé de sombria 9, beleza. Aquele lugar ali eu já explorei. Tem uma estátua ali. Pra trás tem alguma coisa? Só se tiver... Passagem secreta. Tá. Tem uma graça aqui. Tá. Tá. Tá com a margem da parte de trás. Como eu... Como eu tô explorando aquela área, primeiro que eu vou fazer... Tem que vir aqui depois, né? Deixar marcado aqui. Eu vou por aqui e vou terminar de explorar lá. Onde eu drenei água. Eu amo exploração assim, cara. É muito melhor do que exploração em mundo aberto, cara. Sinceramente. Sinceramente. Gosto bem mais. Elevador ainda não puxei pra cima. Já matei o boss que tinha aqui. Eu acho que ainda não posso descer direto, né? Eu devo morrer. De queda. Aqui eu posso. Tá. Vamos ver. O que temos pra cá? Nada. Tem um santuário aqui que dá pra entrar. Tem um item aqui. Tem que tá me lembrando Sekiro. Que depois você volta. Pra lá. Que porra de bicho é Sekiro ali, mano? Ah, é um faranguejo mesmo. Outro desse bosta, velho? Ele nem me viu, velho. Irmãozão, para aí. Vê se não fica bugado dessa vez, mano. Nossa, mas dá quase nada de crítico, né, velho? Ok. Ok. Cai. Morreu. Muita vida esse bicho tem, cara Iris da ocultação, outro Ah, então talvez aquele bagulho A gente até que pode gastar, vai dar outro Eu não sei se aquilo é de quest Sei lá Corda, beleza Aqui eu já fui Os caranguejos aqui Não tem que entrar caranguejo não, mano Só não me ver, por favor Beleza Espero que não tem item ali Ali tem um caranguejo Será que consigo pular essa janela aqui? Consigo? Ah, sacaneou, hein, jogo Dá pra pular de boa, velho E o personagem passa ali de boa Acho que aqui dentro não tem nada, não, velho Eu não vou mandar esses caranguejos não, velho Se por uma causa eles der algum item Vou ficar sem esse item Opa, esse aqui é o... Ah, nossa, que ótimo Que atalho bom, viu, jogo? Muito bom, velho Melhor atalho do game Tá aqui pra onde eu enfrento a minhoca na árvore Põe onde eu fui lá pra frente Muita gente barquinho naufragado em alvo de caranguejo aqui a morte é o que tem que ter mais duas minhocas para enfrentar as duas desse um brávore cara eu até falaria que valeu muito a pena bom não sei quão importante esse item é se eles da ocultação eles da alguma coisa mas até onde eu percebi não tem muito de de útil não vai pra onde vai ter sua utilidade eu não explorei ó tem uma portinha ali e aí o que foi de onde eu desci não foi oi foi de onde eu desci beleza será que vai ter outra minhoca pescoito tataruga bem conservado item novo conserva temporariamente um grande aumento na vontade que façam vigor é os efeitos das delícias em conserva das crias dos forrageadores são potencializados pela fermentação ou apodrecimento dos ingredientes embora isso resulte em um odor pungente alguns acham aroma irresistível é legal deve ter um livro para poder fazer essa bagulha né não sei se vai ter aqui mas tem não é isso então aqui a gente encerrou essa exploração agora a gente tem que ir para o armazém e tem um bolo essa partezinha aqui é uma horinha o que vou fazer cara eu vim aqui primeiro para ver se é um boss só pelo menos tem um boss nesse vídeo vou me buffar todo essa área aqui não dá nada provavelmente é um realmente é um boss né é tá com cara de bosta aqui é bem isso meu irmão avatar dá um bravo ali caralho peraí mas é que começa assim vai ser com girassol nossa mas dá muito dano na cara velho vou morrer nossa morri não e aí eu consegui desviar nossa velho quase que eu faço morre cara sabe que o pior é que eu ia matar ela muito cara eu apertar ela com arte e eu ia acertar a cabeça dela com morte Ela mexeu o braço e me deu dano Parece ser difícil não Parece ser tão um boss de boa Até porque eu acho que eu tô muito forte pra ela Pelo menos eu acho que tô forte pra ela, né? Talvez eu seja fraco contra fogo E calma, calma aí, pô Toma fogo aí Não, cara aí Vai bater na cara, dá mais renda, hein? Oh, filho da puta Para de bater pra mim bater Para não Para não Cara, na cara dá muito mais dano Mas como é que acerta? De novo? Ei, calma aí, pô Calma aí, pô Bora, pessoal, levanta Caralho, mas Podia parar de bater, né, véi? Só porque eu falei que isso não é muito difícil Oh, caralho Que caralho Que ela me dá Que dói, hein, véi? Caralho, véi, morri duas vezes pra um bicho merda desse, véi O problema é que ela tem uns golpes que não dá pra enxergar, né, véi? Tudo bem, tudo bem, tudo bem Posso morrer 20 vezes por ela Ela é fácil Se eu morrer é porque eu morri de vacilo Tá faltando estamina, véi, nessa porra Pera aí, véi Vou fazer um bagulho aqui Ah, tira isso aqui Só pra mim poder matar essa puta, véi Pera aí Bota isso aqui Tira isso aqui Cadê o do Do Thalysman que aumenta? Vamos ver agora se eu não mato essa vadiazinha Oh, desculpa pelo palavrado Tá, ela começa com um ataque que pega longe Nossa, mas vai muito longe esse golpe seu, véi Não, vai muito longe qualquer golpe dela, véi Oh, mano, por que que todo boss nesse jogo não deixa eu me curar, véi Olha isso, véi Oh, golpezinho idiota, véi Oh, golpezinho idiota, véi Mano, para de bater o... Flor Não dá pra ver nada, véi Obrigado, cara Você é ridícula, tá? Opa Isso aqui é sacanagem, hein, FromSoft Você que é putaria Quanto de vida que ela volta se eu não matar ela Ah, tem segunda fase, véi Ah, entendi por que que ela é fácil Entendi por que que ela é tão fácil Ei, para não? Não dá pra ver nada O que é isso? Morre, filha da puta. Fala que morreu agora, velho. Ah, tá de sacanagem, pô. Como é que mata essa porra dessa planta, velho? São três fases, cara? Ah, cara, qual é, velho? Por que eu fui falar que essa porra dessa planta era fácil, velho? Caralho, Funsoft. Gente, três fases é putaria, cara. É putaria, velho. É muita putaria três fases, velho. Três fases é sacanagem demais, velho. Não, três fases foi ridículo, velho. Cara, eu só queria pegar a porra da minha negocê, velho. Caralho, que espinho chato de desviar, hein? Que espinho chato de desviar, hein, velho. Mas não sei se mata ela assim, velho. Por que ela, tipo... Tá ligado? Como é que mata essa porra dessa planta? Ela já começa atacando, velho. Oh! Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri A questão é a seguinte, cara. E se na terceira fase ela for pra quarta? Tá ligado? É assim que mata essa planta? Ou será que tem um segredo que eu só mato se eu fizer alguma mirabolância aqui, véi? Porque se for, fodeu, véi. Eu não sei o que tem que fazer. Eu vou tentar matar ela na terceira fase. Se matar... Já tem esse golpe, cara. Levanta, boneco. Caralho, velho. Para de derrotar essa cabeça, puta. Oh, velho. Não dá, mano. Não, eu tô com seis life. Ela tem três fadas, essa porra, véi. Oh, que vacilo, jogo. Que vacilo, jogo. Ah, usa! Obrigado. Caralho, onde ela apareceu, véi? Ei, isso quatro vezes vai fazer, ô filha da puta? Nossa, que planta chata, véi. Por que que eu vou falar que essa porra era fácil, véi? Ah, já? Esse golpe, mano. Que plantinha, véi. Que plantinha, hein, véi. Vai pegar toda vez esse golpe em mim, mano? Ô, mano, bate, ô boneco. Bate, véi. Bate nessa planta, mano. Acabou a... Acabou o potinho e ela tem mais uma fase. E essa porra desse golpe não dá para esquivar, velho. Meu Deus, Auron. Você tá morrendo por uma planta cocô, véi. Uma planta cocô, mano. Ai, véi. Como que derrota essa porra, véi? Quantas vezes que eu vou ter que derrotar essa porra, véi? 20? Não, tá alguma coisa errada, véi. Ou ela tem três fases realmente. Cara, se ela for para a terceira fase, véi. Vou matar ela e ela voltar na quarta, véi. Provavelmente não é assim que eu mato ela, véi. Tem que fazer alguma coisa. E aí, vou ter que descobrir. Essa arena é grande, hein, véi. Para enfrentar uma planta. Ah. Corre, porra. Tá, tem uns itens aqui. O que esses itens fazem? Um na quebrada. O que é isso, mano? Mas ela dá dano subindo, véi. Oh, mas virou... Virou a porra do Relâmpago Marquinhos, véi. É chato, hein, véi. Isso é chato, hein, mano. Meu Deus, velho. Que planta chata, jogo. Olha isso, véi. Não enxergo nada, jogo. Mano, por que que não loca na porra da barriga dela, véi? Caralho, planta. Meu Deus, véi. É insuportável, mano. É insuportável, mano. Como que pode, velho? Ah, véi. Qual é, véi? Esse bagulho é perseguidor, velho. Olha isso, jogo. Caralho, véi. Por que colocar três fases em uma desgraça de um bicho desse, véi? Olha isso, véi. Todo golpe da desgraçada tá pegando agora. Mano, para, véi. Morre, infeliz. Tô sem vida, mano. Para enfrentar essa puta três vezes, cara. Qual é, véi? Vai tomar no meio do rabo, véi. Oh, véi. Isso aí é ridículo, vai. Isso é ridículo, vai. Isso é ridículo, cara. Ela sai do chão. Ela levanta. Eu esquivo da levantada dela. Ela dá um golpe levantando, mano. E aí, mano? Eu queria saber, véi. É isso mesmo? É três fases? Ou eu realmente tenho que fazer alguma coisa para finalizar essa puta? Não tô entendendo, véi. Ela não é difícil, véi. Ela não é difícil, mano. Mas ela tem muita fase. Ah, essa porra eu não consigo esquivar, véi. Nem é isso aqui, pelo jeito, né? Não vejo nada, véi. Não vejo nada, véi. Obrigado por morrer rápido, véi. Cara, eu acho que não tem que fazer isso aqui, véi. Eu acho que não tem que dar o crítico nela, véi. É alguma coisa que tem que fazer que eu ainda não entendi, véi. Vem, vem rodando igual a Bully Blaze. Oh, véi. Mas ela preparou muito rápido esse enrolamento na segunda vez, véi. Meu Deus. Ela fez três vezes. Cara, ela apela muito na segunda fase dela, véi. Que isso, véi. Ela me deu uma carada, mano. Ô, filha da puta. Dá pra você parar de bater, cara? Pegou, véi. Quatro golpes, né? Cara, como ela apela nessa segunda fase, véi. Como pegou, jogo? Como pegou, jogo? Como pegou, jogo? Meu boneco tá batendo. Por que ainda, véi? Se ele já tomou a porra do golpe, véi? Ele tomou o golpe e tá fazendo o combo ainda, mano. Caralho, véi. Olha aquela mina, minha porra, do meu like, véi. Vai cair, não? Ah, véi. Olha esse jogo, véi. Olha esse jogo, véi. Olha esse jogo, véi. Ah! Que legal. Que legal. Não consegui dar o crítico nela. Muito bom. Que porra é essa, véi? Ah, véi. Pô, na moral, véi. Eu só queria ter mais um life, véi. Eu só queria ter mais... Cara, como ela mina a vida minha na segunda fase, véi. Caralho, véi. Como pode uma porra dessa, véi? Três fases, véi. Três fases, véi. Três fucking fases, véi. Em um bicho idiota desses, véi. Que não cai, véi. Não cai pra crítico. Ele só cai pra crítico no final. Caralho, véi. Ô, que bagulho idiota, véi, véi. Tomei, véi. Cara, como não pegou na cabeça dela, véi. Ô, que jogo troll, véi. Mano, eu tava na porra da cabeça dela, véi. É muito chata, véi. É muito chata, véi. É muito chata, véi. Para de bater, sua filha da puta. Ô, vai. Eu esquivei, vai. Ô, eu esquivei, véi. Eu esquivei, eu esquivei, jogo. Eu esquivei, jogo. Morre, desgraçada. Tô preso dentro da árvore, véi. Eu tô preso dentro da árvore, véi. Ai, véi, oito life para enfrentar essa filha da puta que tem 500 fases, véi. Ô, demora muito para preparar o ataque, véi. Filho da puta. Três vezes, véi. Só porque eu fui usar a cura, véi. Ai, véi. Que vontade de... De ser um jardineiro. Só para matar essa porra dessa planta, véi. Cara, a câmera tá girando. Por quê, véi? Tomar no cu, mano. Tomar no cu com esse jogo, véi. Que jogo bosta do caralho, véi. É muito insuportável, véi. É muito insuportável essa árvore, véi. É muito insuportável esse girassol, véi. Muito. Muito, 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 muito. Muito chato, véi. Ai, véi. Vamos lá, véi. Vamos lá. Essa planta, véi. Era para ter matado ela de primeira, véi. Mas ela tinha três fases, né, véi. Para me foder. Ela é bem chatinha, véi. Bem enjoada. Cheio de golpe que pega longe pra caralho. Olha isso, véi. Tem uma que vem, tem outra que fica. Como que pegou aqui, mano? Morre o capeta. Acho que você deu isso aqui, faz ela vincar a vida um pouco menor da outra vez, hein. Bora, filho. Se bufa. Vou tomar. Tomei. Toma seu cocô ambulante. É chata demais, é insuportável, véi. É insuportável, véi. Cara, como que ela pode fazer um bagulho que pega nela inteira, véi. Olha isso, cara. Que quanta ridícula, véi. Quantinha ridícula, véi. Não para de bater essa desgraçada, véi. Olha isso, véi. Olha isso, véi. Bate junto comigo. Oh, na moral, véi. Vai tomar no cu. Vai tomar no cu. Que planta retardada, véi. Que fizeram, véi. Tomar no rabo, véi. Olha isso. Ela não para de bater, véi. Vai tomar no rabo, véi. Que bagulho idiota, jogo. Essa planta saiu de extremamente fácil pra chata pra caralho. Muito chata, véi. Muito chata, véi. Já se calança do mesmo, é que ela ia se f***, véi. Ela é fraca contra fogo, certeza, véi. Que é a avatar da terra, essa porra. Cara, é perseguidor essa desgraça, véi. É perseguidor essa desgraça, véi. Vai tomar no cu. Eu só queria andar, véi. Cara, olha essa planta, que esses golpes, cara, que não para, véi. Não tem uma porra de um tempo pra fazer alguma coisa, véi. Tomar no seu rabo, planta. Vai pra p*** que pariu. Você e sua mãe, que te fez aquela rapariga do caralho. Tomar um wipe aqui. Me buffar. Ah, véi. Sério que... Que derrubou, cara. Como que derrubou, jogo? Não pega o golpe na desgraçada, véi. Ah, absurdamente chata, né, véi. Absurdamente chata, né, véi. Mano. Oh, mas é muito insuportável essa planta, véi. Olha isso, véi. Morri. Ah, galera, não dá, véi. Não dá, não dá, véi. Essa DLC só me irrita, véi. Só me irrita, véi. Quando eu chego num bosque, é pra ser fácil, o filho da p*** é extremamente enjoado, chato pra caralho de enfrentar, véi. Que plantinha ridícula do caralho, véi. Na moral, mano. Pior hora do jogo pra eu tá com a katana, né, véi. Tá vendo que a outra, ela fica bem mais na frente, véi. Dizrei de tudo, sua p***. E aí. E aí. Ah, véi, essa... Como que pode, véi, essa última balançadinha que ela dá, pegar, véi. Ah, véi, vai, então, mano, o c***, agora eu não consigo me curar. Ah, véi. Ah, véi. Boa perfeita, vai. Viu como ela não para de bater, cara? Não para de bater, cara O jogo, por que não loca? Vai explodir? Nossa, eu não esquivei, ótimo Não dá tempo de bater, estou muito longe Claro Ah, sério que você fez esse golpe aqui, velho? Quando eu estou do lado, velho Ah, coale, velho Coale, velho Coale, velho Coale, velho Coale, velho Coale, velho Não dava pra bater embaixo, velho Não conseguia locar embaixo, velho E nem tava locado nela, cara Ah, velho, qual é, mano? Que bagulho ruim, velho Olha a hora que ela vai fazer um golpe Que dá três estouros, velho Meu Deus, eu sou um completo Fudido, velho Essa árvore é simplesmente O boss mais troll que tem É o D-Ring, mano É pra ser troll, velho É pra ser troll mesmo, pô É pra ser extremamente troll, velho É pra ser extremamente troll, velho Mano, por que ele tá locado na cabeça, velho Eu já apertei pra deslocar, jogo Meu Deus, velho Por que não morre, velho? 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 Por que não morre essa Filha da puta desse girassol Do capeta, velho? Ah, o Blay Hot Wheels do caralho. Tchau. Ah, cadê? Onde ela vai nascer? Aqui, né? Pegou ainda, velho. Ô, laserzinho chato do caralho, velho. Cara, como eu odeio essa planta, velho. Vai explodir, né? Essa desgraçada. Pô, sempre pega a porra de um hit, né, velho? Ah, cara, de novo ela fez três hits, velho. Nem tava com pouco life, jogo. Meu Deus, cara. Ah, pior que eu não sei escapar dessa porra desse golpe dela, velho. Isso que é o pior, velho. Isso que é o pior, velho. Ai, como dá um ódio, velho, profundamente morrer com um bicho tão merda desse, velho. Nossa, chega bate a porra de uma raiva que vai subindo, velho. Vai subindo essa raiva que não dá, velho. Não dá, velho. É muito chata, velho. Eu devia trocar os amuletos. E já que essa porra dessa planta não sangra... Vou botar o golpe pulo, velho. Mano, eu não entendo, velho. Eu sinceramente não entendo. Caralho! É insuportável, velho. É insuportável, velho. É insuportável, velho. É insuportável, velho. Ai como eu odeio o bicho tem um negócio de não locar, velho. Fiquei entender porque que pegou, velho. Essa planta é uma desgraçada, velho. Não dá pra ver nada, velho. Não dá pra ver porra nenhuma, velho. Tanto de espeto que essa arrombada solta, velho. Não pegou, velho. Como que não pegou esse hit, velho? Para de levantar a cabeça, puta. Ela não para, velho. Ela não para, velho. Ela não para, velho. Por que que não morreu, velho? Por que que sempre todo boss nessa DLC tem que ficar com nada de vida, velho? E não morrer, velho. Olha. Como que pega, velho? Esse hit, cara. Como que desvia dessa caralho desse bicho, velho. Começou o... e aí vai para longe para caralho tem que voltar nesse espinho zinho do cacete e aí e aí e aí o caralho deu perda de sangue olha o hit que eu tomei vai e aí e aí e aí e aí e aí o meu Deus não tem cura mais aí só tomou só aceita que me perdeu a hora essa porra dessa briga e a tomar no fuma na moral vai tomar no cu não sei desviar essa porra dessa explosão dela velho eu não sei o que compensa muito mais e é ficar do lado dela às vezes e essa porra aqui colocar esse bagulho aqui para dar amuleto de crítico vai tem aqui eu não tô usando esse cuidado mesmo cadê o amuleto de crítico que tem nessa porra e onde fica o amuleto de crítico reduz o dano recebido reduz o dano em parte de cabeça o que é esse né pronto é isso é isso tirar essa da regeneração não não deixa isso aqui mesmo foda-se misturou o elixir olha o elixir que tá no meu velho essa planta não cai não adianta solamente vem 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 Opa, tem um item aqui que eu não tinha visto, hein? Toma de marica, ótimo. Poderia deixar pra tomar o LX só na última fase dela, velho. Mas eu vou tomar aqui, que se foda. O problema é que eu não consigo esquivar da explosão, velho. E aí Vamos lá. Aumentar meu poder de ataque, né? Beleza. Tomei. Ah, otário. Oh, vai. Tomei. 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 Ih, caralho, disse que vem. Não, eu morri. Fala que eu passei, fala que é só três fases, pelo amor de Deus, só não, né, porque três fases é coisa pra caralho, Funsoft, coisa pra caralho, grande runa de Michela. Oh my god, velho, que plantinha desgraçada, é isso que dá, velho, é isso que dá e falar que ela é fácil, tem que respeitar o boss, velho, se não respeita você se pode. Aqui é a continuação do jogo, cara, que girassolzinho desgraçado, velho, na humilda mesmo, mano, que girassolzinho malditinho, velho, tá, pô, deixa eu só ver o que tem pra cá, eu tô na térvore, não é mesmo, é isso, não é? Cara, é só um choque aqui nessa porra, mano. Na térvore, legal. É isso, agora falta a gente vir pra cá, mas nem a parte de trás. Girassolzinho maldito, viu, velho? Puta que pariu, velho, deixa eu voltar pra cá, vê o que é que ela dá de bom. Não sei como que vai ser a arma dessa porra. Ah, aqui tem a arma pra pegar, né, pra pegar a arma do Midra. Isso é uma arma, mano, marreta de girassol sombrio. D, E e D em pé. Cabeça de um monstruoso girassol sombrio manifestado na Dumbarvary. Porém, talvez seja apenas uma flor empunhada com um arma. Tal como a própria Dumbarvary em aparência. Um segundo talo se enrosca firmemente ao redor do primeiro, quase como num abraço carinhoso. É, habilidade única, marretada do girassol sombrio. Bate no chão com a flor de um grande girassol sombrio, causando uma onda de choque que abala os inimigos. Comandos repetidos permitem até dois ataques destas. Vou pegar a colecola aqui, é? Tá. Ah, deixa eu voltar pra cá. É isso. Vou equipar aqui pra gente ver. A primeira lança do carinha lá, do Midra, que eu não equipei pra gente ver, esqueci. Aqui. Acho que é essa, né? Não, é essa aqui. Árvore de Silúria. É essa? Árvore de Silúria, uma arma de um dos dois amenageados com o mais importante antes que a venda do Quisol. Hum, essa aqui eu também não testei. Inquisição de Jory. Não é essa, velho. Não é essa, velho. Cadê a arma do... Cadê a lança do Midra, velho? Lança do Midra. Ué, ela é tipo uma espada, é espada, velho. Nossa, mas ela ficou pequenininha na minha mão aí, é pra sacanagem, né? Isso aqui deve dar um dano em postura fudido, velho. É uma espada mesmo, né? Calpe R2, pulo IR1. Corrida IR1. Backstab R1. Agacha R1. Agacha R2 e não acho que não muda nada. Beleza. Ah, a outra é do girassol, né? É uma marreta. Cadê a marreta? Caralho, velho. Irmão, isso aqui deve dar uma quebra de postura fudido, velho, no inimigo. Golpe pulo. É forte. Nossa, isso aqui deve ser muito bom, velho, de jogar. Ah, eu não testei a lança de Midra lá, né, velho? Pra ver a espada, quer dizer? Pra ver... É com arte, não sei se vai dar pra usar também. Ô, caceta. Ué, cadê? Não equipou? What? Ô, velho, não para de ser burro, olha. Ah, é aquela é com arte que ele dá, né, cara? Nossa, o que também deve ser muito bom de jogar, velho. Dá pra gente testar depois. Cadê minha katana? Isso, na real... Pra gente testar, eu tenho que ver quantos lagos malarval eu tenho, né? Cadê? Não é o que fica? Ah, aqui, né? Quatro. Ah. Eu vou brincar com as armas ainda. Bom, galera, é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like, comenta e compartilha. Se inscreve no canal. E tamo junto. Valeu. Falou. Tchau.